A CIDADE NO BRASIL Esse é um homem que a vida inteira se dedicou ao cinema, coisa rara nesse país. Ele sempre teve uma consciência enorme do talento dele. Lá em cima eu não posso trilhar. Mas eu não sou otário. Aqui embaixo você vai me devolver o dinheiro. Ele tinha um domínio de cena muito grande, uma experiência. Nossa aventura terminou. Aventura você chama todo nosso trabalho. Aventura você chama o nosso trabalho. Aventura você chama o nosso trabalho. Aventura você chama o nosso trabalho. Aventura. 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 There are very few actors that I know who have that kind of range. And I think he was intelligent enough to adapt himself to any kind of script. You could call him an international star, I guess, even though he was basically Brazilian. The last one. You are silver! Santarém! You are afraid of appearing in a bitch! José Lefgoi was one of those who knew he... Who knew he... The camera would love him and would touch him and would send his skin. The precious feeling of losing money. Nothing like it. Extassi! O assunto principal do Lio Gói sempre foi o Lio Gói, o que não quer dizer que isso fosse entediante de maneira alguma. Lio Gói, você deve muito ao cinema abrigente? Não, eu devo por causa do cinema abrigente. Ah, fazer assim. E era carente de amor, muito. É tudo eu, eu, eu. Fale mais um pouco de mim. A CIDADE NO BRASIL